Que Nota inventa a gravidez para salvar a vida de Marcelo. Então Zefa exige que a filha se case com ele. Quer saber tudo o que vai rolar em No Rancho Fundo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 22 a 27 de abril da novela das 6 da Globo. No capítulo de segunda, Marcelo invade o quarto de Quinota. Então, Zefa Leonel e Zé Beltino confrontam Marcelo. Para salvar o rapaz, Quinota inventa que pode estar grávida de Marcelo. Mais tarde, Zefa Leonel pede que Padre Zezo que se case Quinota e Marcelo, para reparar a honra da filha. A menina confessa ao padre que mentiu para mãe, a fim de salvar a vida de Marcelo, e afirma que se apaixonou por outro homem. Dona Manuela é internada, e Arthur se preocupa. Mais tarde, Padre Zezo diz a Zefa Leonel que não casará Quinota e Marcelo. Dona Manuela acredita que Arthur esteja apaixonado. No final, Zé Beltino fica à espreita de Marcelo. Já na terça, Zé Beltino, Nastácio e Aldenor vão atrás de Marcelo no hotel. Quinota descreve para Bem-vinda e Margaridinha seus sentimentos por Arthur. Dona Manuela afirma a Arthur que lhe parece amar Quinota de verdade. Mais tarde, Zé Beltino, Nastácio e Aldenor levam Marcelo como refém até o rancho. Então, Quinota ameaça a todos com a arma de Zefa Leonel, e exige que soltem Marcelo. Floro Borromeu chega à casa dos Leonel, anunciando uma notificação de sequestro. No finalzinho, Quinota aceita casar com Marcelo, mas o rapaz foge na hora da cerimônia. No capítulo de quarta, Marcelo foge da cidade. Quinota se sente aliviada e amparada pela mãe. Zefa Leonel conta que a família está falida. Deodora se insinua para Arthur, e Vespertino sente ciúmes. Seu tico Leonel apoia Quinota. No final, primo Cícero deduz que Arthur estava seduzindo Caridade e ameaça o rapaz, quando Quinota reconhece o amado. Já na quinta, vinte e cinco, Caridade e Arthur desfazem o mal-entendido com primo Cícero, e oferecem um lanche ao rapaz. Então, seu tico Leonel nota o interesse de Quinota por Arthur. Esperança beija Anastácio, mas disfarça quando Zé Beltino chega. Mais tarde, Tia Salete impede que Zefa Leonel venda sua aliança de casamento para comprar mantimentos para a família. Zefa Leonel afirma que voltará para o garimpo atrás da turmalina, e seu tico Leonel segue a esposa. No final, Margaridinha e Bem-vinda armam uma confusão com os garimpeiros, e Arthur ajuda Quinota. Então, eles se beijam. Na sexta, Quinota explica a Arthur que seu noivo fugiu. Após um desmoronamento, Zefa Leonel resgata seu tico Leonel debaixo das pedras da gruta. Mais tarde, Quinota e a família tentam convencer Zefa Leonel a desistir de procurar a turmalina paraíba. Blandina arma para o marido de uma cliente, mas acaba detida por extorsão. Então, Dracena e Castorina tentam acalmar Blandina, que afirma que fugirá da cidade. No final, Blandina conhece Marcelo e o rouba. Para fechar a semana, no sábado, 27, Arthur alerta Floro Borromeu e Sabá Bodó para o perigo de novas atividades na Gruta Azul. Depois, Quinota percebe uma substância estranha na roupa de Zefa Leonel, que deduz que ainda há turmalina paraíba na Gruta Azul. Enquanto isso, Marcelo confronta Blandina e os dois se beijam. Depois, Zefa Leonel confessa que perdeu a bicicleta de caridade, mas garante à prima que lhe comprará uma nova. Dona Manuela foge do hospital, e Quinota lhe oferece uma carona. No finalzinho, Blandina e Marcelo armam para Gonçalves Dias. Quer saber mais sobre No Rancho Fundo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.